A Graça e a Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Este é o canal Iudo Pulsini Se você ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe Aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações E lembrando que na descrição do vídeo você pode ter acesso aos outros capítulos desse material E de outros títulos também Estamos realizando a leitura do livro de Charles Swindoll Série de Heróis da Fé, Davi Um Homem Segundo o Coração de Deus Capítulo 6 Remoção de todas as muletas Vimos como o rei Saul se tornou desconfiado e zangado Quando ouviu o povo cantando louvores a Davi E como o jovem herói havia prosperado Saul não conseguia mais se conter O escritor H.G. Rios fala a respeito de um de seus estranhos personagens O Senhor Polly Ele não era exatamente um ser humano Mas uma guerra civil Penso que essa é uma perfeita descrição de Saul Ele tornou-se uma verdadeira guerra civil Infeliz Possuído de um espírito maligno Mentalmente pessimista Um homem desconfiado Enfurecido E invejoso Em consequência Ele voltou-se contra Davi O servo mais honrado E digno de confiança do seu acampamento No dia seguinte Um espírito maligno da parte de Deus Se apossou de Saul Que teve uma crise de raiva em casa E Davi Como nos outros dias Dedilhava a harpa Saul, porém Trazia na mão uma lança Que arrojou dizendo Encravarei a Davi na parede 1 Samuel 18, 10 e 11 Pare um pouco E imagine essa cena Pense na pressão Que se avolumava É bem provável Que ninguém jamais Tenha ameaçado a sua vida Menos ainda Atirado uma lança Esperando matá-lo Neste trecho No entanto Davi está Se esforçando Para aliviar a depressão Do rei Quando de repente Uma lança aguçada Passa voando Pela sua cabeça A realidade Se abate sobre ele Na mesma hora Nossa Esse homem é louco Ele está completamente maluco Todavia O versículo seguinte Diz que Saul Temia a Davi 18, 12 Não é curioso? Exatamente as pessoas Que estão em nosso encalço São aquelas que Nos temem Esse Foi certamente O caso Entre Saul E Davi Davi lograva Bom êxito Em todos os seus Empreendimentos Pois o Senhor Era com ele Então Vendo Saul Que Davi lograva Bom êxito Tinha medo dele 1 Samuel 18, 14, 15 Lembre-se Lembre-se Agora de que Davi Não cometer Qualquer erro Ele fora Um modelo De humildade Confiabilidade E integridade Agira corretamente Mas no momento Tudo estava dando errado Deus Começa a tirar As muletas De Davi Uma de cada vez Deve ter sido Uma experiência Aterradora Para o jovem Especialmente Por não ter feito Nada Para merecer Tal tratamento Tornou A haver guerra E quando Davi Pelejou Contra os filisteus E os feriu Com grande derrota E fugiram Diante dele 1 Samuel 19, 8 Davi é Evidentemente Agora um oficial Do exército De Saú E talvez Comande Um batalhão Ou uma divisa De soldados Nesse posto De liderança Ele saiu Lutou Contra os filisteus E os derrotou O espírito Maligno Da parte Do senhor Tornou Sobre Saú Estava este Assentado Em sua casa E tinha na mão A sua lança Enquanto Davi Dedilhava O seu instrumento Musical Procurou Saú Encravar A Davi Na parede Porém Ele se desviou Do seu golpe Indo a lança Ferir a parede Então fugiu Davi E escapou 1 Samuel 19, 9 E 10 A remoção De cinco muletas Importantes Esta foi A segunda vez Que Saú Atacou Davi Com uma lança Marque as palavras Davi fugiu E escapou Porque irá ouvi-las De novo Várias vezes Durante Este período Da vida De Davi Isso se torna Um padrão Um meio De sobrevivência A primeira coisa Que Davi perdeu Foi a muleta De uma boa posição Ele entrar no exército Provara ser um soldado Fiel E até heróico E agora Tudo isso Desaparece Ao sibilar De uma lança Ele nunca mais Servirá No exército De Saú A muleta seguinte Removida por Deus É a esposa De Davi Ainda não falamos Sobre ela Vamos então Voltar um pouco Na cronologia Da vida de Davi Lembre-se Saú Prometera Dar sua filha Como esposa Ao homem Que matasse Golias Os motivos De Saú No entanto Não eram puros Mas Mical A outra filha De Saú Amava A Davi Contaram-nos A Saú E isso lhe agradou Disse Saú Eu lhe a darei Para que ela Lhe sirva de laço E para que A mão dos filisteus Venha ser contra ele 1 Samuel 18 20 21 Saú Usou Astuciosamente A filha Para enredar Davi Pediu então A ele Que matasse Cem filisteus Como dote Pela mão da filha Talvez Esperando Secretamente Que Davi Encontrasse A morte Nas mãos Deles Davi Conseguiu Atender Ao pedido Do rei Sem ser morto O que Levou Saú A temê-lo Ainda mais E desejar Com maior Fervor A sua morte Depois de Davi Ter fugido De Saú Voltou Para a esposa Porém Saú Naquela Mesma noite Mandou Mensageiros A casa De Davi Que o vigiassem Para ele O matar Pela manhã Disto Soube Davi Por Mical Sua mulher Que lhe disse Se não Salvares A tua vida Esta noite Amanhã Serás morto Então Mical Desceu Davi Por uma janela E ele Ele se foi Fugiu E escapou 1 Samuel 19 11 12 Davi Agora Um fugitivo Procurando Livrar-se De Saú E Mical Engana O pai Para que ele Possa Escapar O pai Enfrenta Então A filha Porque você Me enganou E deixou Que meu inimigo Escapasse Fui Obrigada A deixá-lo Fugir Mente Ela Ele Ameaçou Matar-me Se eu Não O ajudasse 19 17 Em resumo A mulher De Davi Afastou-se Dele Deliberadamente Eles nunca Mais voltaram A se entender A mentira Dela Também Não o ajudou Só fez Aumentar A raiva De Saú Contra ele Deus Removeu Assim Outra muleta A esposa De Davi Davi Está agora Fugindo Pelas montanhas Tentando encontrar Um lugar Seguro Para esconder-se Como é de esperar Ele procurou Samuel O homem Que ungira Com azeite Como sucessor Escolhido De Saúl Assim Davi Fugiu Escapou E veio A Samuel Arramar E lhe contou Tudo Quanto Saúl Lhe fizera E se retiraram Ele e Samuel E ficaram Na casa Dos profetas 1 Samuel 19 18 Numa Escavação Arqueológica Em Naiote Feita Há alguns Tempos Os arqueólogos Encontraram Restos Antigos De que Chamaríamos De condomínios Construções Geminadas Dispostas Na forma De labirinto Não é de admirar Que Samuel Tenha dito Vamos a Naiote Pois ali Ninguém Nos encontrará Davi e Samuel Seguiram então Juntos Para Naiote Mas Mal haviam Chegado Quando Alguém Informou A Saúl Eis que Davi Está na casa Dos profetas Em Ramá Mais uma vez Davi seguiu Seu caminho Então fugiu Davi da casa Dos profetas Em Ramá E veio E disse A Jônatas 1 Samuel 19 18 20 Durante todo Esse processo Ele perdeu Samuel Como uma muleta Na qual se apoiar Aos poucos Davi foi perdendo Todos os seus apoios Tudo que poderia Servir-lhe de amparo Sua posição Na corte do rei E no exército Sua esposa E agora Samuel A estabilidade Emocional De Davi Vai diminuindo Gradualmente O jovem Guerreiro Calmo E confluente De outrora Está sentindo A pressão Vemos isto Claramente Em seu primeiro Encontro Com a próxima Pessoa Quem procura Seu amigo Mais íntimo Jônatas Davi grita Para Jônatas Porque seu pai Quer matar-me O que fiz de errado Que pecado Cometi Porque ele está Agindo assim Jônatas Isso não pode Acontecer Meu amigo Responde Jônatas Você não vai morrer Meu pai Não faz nada Grande ou pequeno Sem falar comigo Porque esconderia Algo assim De mim Não pode ser Então Davi respondeu Enfaticamente Muito bem Sabe teu pai Que da tua parte Achei mercê Pelo que disse consigo Não saiba isto Jônatas Para que não se entristeça Tão certo Como vive o Senhor E tu vives Jônatas Apenas Há um passo Entre mim E a morte 1 Samuel 23 Que declaração A morte O perseguia de perto Você já viveu assim A um passo Da morte Alguns veteranos De guerra Podiam identificar-se Com essa ideia Houve um indivíduo Em minha antiga Congregação Que enfrentou Esse tipo De experiência Durante A segunda Guerra Mundial Na Itália Seu Cabelo Embranqueceu Da noite Para o dia Em uma dessas Horrendas Batalhas Isso faz Até a gente Pensar Se Davi Ficou Grisalho Ainda bem Jovem O certo É que Saúl odiava Davi Que iria vê-lo morto Numa troca Pungente De palavras Davi E Jônatas Chegam A esse Momento Da verdade E o que Ele exige Disse Jônatas A Davi Vai-te em paz Porquanto Juramos ambos Em nome do Senhor Dizendo O Senhor Seja para sempre Entre mim e ti E entre a minha Descendência E a tua Então Se levantou Davi Se foi E Jônatas Entrou na cidade 1 Samuel 20 42 Depois de combinarem Um meio de Jônatas Avisar Davi Caso a vida desse Estivesse realmente Perdendo por um fio Os dois se separaram A história contada Em 1 Samuel É bastante dramática Em vez de tentar Repeti-la aqui Sugiro que ponha De lado Este livro E leia o relato Diretamente Nas escrituras As cenas São retratadas Vividamente E a leitura Vale a pena No final Jônatas Foi para um lado E Davi Para o outro Que momento Para Davi Deus tirara O seu posto Sua esposa E Samuel E agora Ele perde Jônatas Seu amigo Mais íntimo A seguir Vem o golpe final Davi Perde o amor próprio Esta É a última Amuleta De fato É o ponto Mais baixo Na vida De uma pessoa Levantou-se Davi Naquele dia E fugiu Da diante de Saúl E foi Aquis Rei de Gade 1 Samuel 21 10 Gat Seria Realmente Gat Era ali Que viver A Golias O defensor Dos filisteus Gat Era o quartel General A cidade Chave Dos filisteus E apesar De tudo isso Ali estava Davi Em Gat Procurando Pelo rei Ele deu na vista Claro que sim Era o homem Que matara O protetor Deles Entrando Deliberadamente Em território Inimigo Como era De esperar-se Davi foi reconhecido Na mesma hora Porém Os servos De Aquis Lhe disseram Este não é Davi O rei Da sua terra Não é a este Que se cantava Nas danças Dizendo Saúl feriu Seus milhares Porém Davi Os seus dez milhares 1 Samuel 21 11 Olha só o Davi Para que será Que ele veio Davi não era tolo Mas veja só O que ele fez Em seguida Você não vai acreditar Leia cuidadosamente O que se segue E imagine a cena Davi guardou Estas palavras Considerando-as Consigo mesmo E teve muito medo De Aquis Rei de Gade Pelo que se contrafez Diante deles Em cujas mãos Se fingia doido Engravatava Nos pósticos Das portas E deixava correr A saliva Pela barba 1 Samuel 21 12 e 13 Que coisa Será mesmo O Davi O nosso campeão Espumando pela boca Arranhando as portas Com ares de loucura Enquanto a espuma Escorre pela barba Davi chegara Ao fundo do poço Vou lhe dizer uma coisa Quando cada uma De suas muletas É removida As coisas Começam a balançar À medida que A erosão Continua Você passa A pensar De modo diferente Depois Começa A substituir Essas ideias Por pensamentos Estranhos E depois Ainda começa A perder de vista A verdade Chegando Ao fundo do poço Não podemos Deixar novamente De ver Que a escritura Tem seu lado Humorístico Em meio A toda essa tragédia Deus nos oferece Um toque De comédia Bem Bem Vê diz que Este homem Está louco Por que me trouxestes A mim Faltam-me A mim Doidos Para que Trouxestes A esse Que fizesse Doidices Diante de mim Há de entrar Este na minha Casa Primeiro Samuel 21 14 15 Já tenho Louco O suficiente Nesta corte Grita Aquis Não me tragam Outro Livrem-se Dele Está implícito Em suas palavras Davi não pôde Encontrar-se Sequer alívio No acampamento Inimigo Até que Eles O expulsavam Davi tinha Uma posição E a Perdeira Tinha uma esposa E ela ficara Para trás Tinha um amigo E se vira Obrigado A separar-se Dele Perdera Igualmente O amor próprio A semelhança De Jacó Ele foi golpeado Com tanta força Que sua cabeça Deve ter ficado Girando Durante horas Apesar dos séculos Existentes Entre nós E Davi Este homem E suas experiências São mais relevantes Do que nunca Em nossos dias Uma delas É a experiência Familiar De apoiar-se Nos outros Outras pessoas E outras coisas Em vez De se apoiar No Senhor Davi sabia Agora O que era Ver removido Os suportes E nós também Quando crianças Nos apoiamos Em nossos pais Na escola Nos professores Colegas E até Na própria educação Quando nos Encaminhamos Na direção De algum ideal Ou alvo Nos apoiamos Na nossa esperança Para o futuro Quando chegamos A idade adulta Nos apoiamos Em nosso trabalho Ou profissão Nosso cônjuge Ou nossa segurança Financeira Podemos apoiar-nos Em um amigo Mais velho Que é como um pai Para nós Todas essas coisas Se transformam Em muletas E podem prejudicar Nossas vidas Três delas Me vêm à mente Três advertências A todos Os que preferem Muletas Primeiro As muletas Se tornam Substitutas De Deus Deuteronômio 33,27 Diz O Deus O Deus eterno É a tua habitação E por baixo De ti Estende os braços Eternos Só Deus É a nossa força Em última análise Só devemos Nos apoiar Em seus braços Eternos Isaías 41,10 Diz Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou o teu Deus Eu te fortaleço E te ajudo E te sustento Com a minha destra fiel Eu te sustento Diz o Senhor Mas enquanto se apoiar Em outrem Não poderá Apoiar-se em mim Eles se tornam Meus substitutos De modo que você Não é sustentado Pela minha mão Segundo As muletas Mantém O nosso foco Horizontal Quando você Se apoia Em outra pessoa Ou coisa O seu foco Fica lateral E não vertical Você se encontra Olhando Constantemente Para essa outra pessoa Ou confiando Nesta outra coisa Essa simpática E segura Conta bancária Que está No cofre do banco Tudo isso Mantém o nosso foco Na horizontal As muletas Humanas Paralisam O andar Pela fé Terceiro As muletas Oferecem alívio Apenas temporário Isto até parece Um anúncio De remédio Para dor de cabeça Não é? E fazemos justamente isso Procuramos Algum medicamento Que nos alivie Conforte Ou amorteça Nossa dor As pessoas Também Tomam bilhões De comprimidos De comprimidos E cápsulas Por ano Afim De sentir-se Tranquilas Para poder Suportar As tempestades Da vida Não sou contra A ingestão De remédio Ou de aceitar Ajuda Quando necessário Estou dizendo Que nos apoiamos Nisso Com o hábito Regular Em vez No Senhor E é então Que o problema Se intensifica Deus não dá Alívio temporário Ele oferece Uma solução Permanente Além da Bíblia Há poucos livros Mais úteis Ou que li Com mais frequência Do que A busca de Deus De A.W. Tozer O melhor capítulo Em minha opinião Intitula-se A bênção De não ter nada Que é outra maneira De dizer A bênção De perder Todas as muletas Tozer escreve Antes de o Senhor Deus fazer Um homem na terra Ele primeiro Preparou tudo Criando um mundo De coisas úteis E agradáveis Para o seu sustento E prazer No relato De Gênesis Sobre a criação Elas são chamadas Simplesmente De coisas Tendo sido feitas Para serem usadas Pelo homem No fundo Do coração humano Existia Um santuário Onde ninguém Se não Deus Era digno De entrar Dentro dele Estava Deus Fora dele Milhares de dádivas Que o Senhor Derramara Sobre o homem Mas o pecado Introduziu Complicações E tornou Esses dons De Deus Uma provável Fonte de ruína Para a alma Nossos lamentos Começaram Quando Deus Foi obrigado A sair do seu Santuário central E as coisas Tiveram permissão Para entrar Dentro do coração Humano As coisas Tomaram o poder Os homens Por natureza Não tem paz Em seus corações Pois Deus Não é mais Coroado neles No crepúsculo Moral Usurpadores Obestinados E agressivos Lutam entre si Pelo primeiro lugar No trono Essa Não é uma Simples metáfora Mas Uma análise Escura Do nosso Verdadeiro Problema espiritual Há em nosso Coração humano Uma raiz Fibrosa E forte De vida Decaída Cuja natureza É possuir Possuir Sempre Ela cobiça As coisas Com uma paixão Profunda E ardente Os pronomes Meu e mim Parecem Bastante Inocentes Quando Impressos Mas Seu uso Constante E universal É significativo Eles expressam A verdadeira Natureza Do velho Homem Adâmico Melhor Do que Mil volumes De teologia Poderiam fazer São sintomas Verbais De nossa Grave Enfermidade As raízes De nossos Corações Cresceram Em direção Às Coisas E não Ousamos Arrancar Qualquer Delas Por menor Que seja Para não Morrer As coisas Se tornaram Necessárias Para nós Algo Que não Foi Determinado No início Os dons De Deus Tomam Agora O lugar De Deus E todo O curso Da natureza Ficou perturbado Por essa Monstruosa Substituição Não Há dúvidas De que Esse apego Obsessivo As coisas É um dos Hábitos Mais Prejudiciais Na vida Por ser Tão Natural Dificilmente Alguém Percebe Os males Que pode Causar Mas Os seus Resultados São Trágicos A maldição Antiga Não Desaparecerá Sem deixar Rastros O ente Miserável Que vive em nós Não vai Deitar-se E morrer Obedientemente Quando mandarmos Ele deve ser Arrancado Do nosso Coração Como uma Planta Do solo Deve ser Extraído Em agonia E sangue Como um Dente Removido Da boca Deve ser Expulso Da nossa Alma Com violência Como Cristo Expulsou Os cambistas Do templo Só assim Teremos Necessidade De nos Fortalecer Contra seus Rougos Lamentosos E reconhecer Que ele Brota Da autopiedade Um dos Pecados Mais Repreensíveis Do coração Humano Ao ler Estas páginas Alguns De vocês Poderão Estar Vivendo O processo De remoção De todas As muletas De sua vida Sentimos Sentimos Muita E insegurança Agora Desapareceu E isso Dói Demais Alguns Testemunharam Ou estão Testemunhando A morte Do seu Casamento A última Coisa No mundo Que você Achava Que iria Acontecer Está acontecendo Para outros Para outros É a morte De um sonho Tudo Que você Esperava E planejara Desapareceu Como fumaça No ar Você tem Agora Uma escolha Pode Olhar Em volta Procurando Uma Ou mais Coisa Em que se Apoiar Ou pode Apoiar Sim Em Deus E em Deus Somente A oração Que Tozer Usa Para encerrar Este capítulo É apropriada Pai Quero Conhecerte Mas o meu Covarde coração Teme Desistir Dos seus Brinquedos Não consigo Afastar-me Deles Sem sangrar Por dentro E não tento Ocultar De ti O terror Dessa separação Venho Tremendo Mas venho Por favor Arranca Do meu coração Todas Essas Coisas As quais Há tanto Tempo Venho Me apegando E que Se tornaram Uma parte Do meu Eu Para que Possas Entrar E nele Habitar Sim qualquer Rival Depois Farás Glorioso O lugar Em que Teus pés Pisam Então Meu coração Não necessitará Do sol Para brilhar Pois tu Serás A luz E nele Não haverá Noite Em nome De Jesus Amém É isto Que o homem Pode dizer Quando sua mulher Chega em casa E suspira Querido Recebi O resultado Do exame E há uma forte Suspeita De malignidade Essa É a experiência Isso Quando recebe O bilhetinho Azul E ele Diz Não precisamos Mais de você No trabalho Ou quando Uma esposa Ou um marido Diz Não gosto Mais de você Duas lições Finais Para os que Usam Muleta Não há nada Errado Em procurar Apoio Se você Se apoiar Completamente No Senhor Pelo fato De ser humano Você precisa Se apoiar Não pode Caminhar Sozinho Pela vida De fé É por isso Que tenha Cristo Você foi formado Para apoiar-se E tem dentro Do coração Um santuário Que ninguém Pode ocupá-lo Como ele Não há nada De errado Com a ideia De procurar apoio Se estiver Se apoiando No Senhor Segundo Ser despojado De todos Os substitutos É a experiência Mais penosa Da terra Não há nada Mais doloroso Do que ver Removido Os brinquedos Do coração Porém Você deve Livrar-se deles Antes de Deus Ter de removê-los Não transforme Seu cônjuge Seus filhos Em ídolos Não cultue A sua posição Não transforme Qualquer bem Que possua Em um ídolo Em tesouro O Senhor No seu coração E só se apoie Nele Davi queria Aprender esse princípio Extremamente importante Você talvez Também queira Ele teve Uma dificuldade enorme E você Pode esperar o mesmo Com a graça de Deus Concluímos aqui A leitura Do capítulo 6 Do livro De Charles Swindle Série Heróis da fé Davi Um homem Segundo o coração De Deus Este é o canal Ildo Pulsini Se você ainda não é inscrito Se inscreva Aperte o sininho Para que você possa Receber As outras notificações E compartilhe Esse canal Com outras pessoas Lembrando Que na descrição Do vídeo Há os outros capítulos Que você possa Seguir em série Que Deus Te abençoe